Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tudo o que você tem que fazer É olhar para cima A cidade perdida de Nostalândia! Então tá, chamaremos a turma e vamos invadir, mas vai ser do meu jeito Em breve Vamos entrar e alimentar o parque para o inverno Você tá doido? Os humanos puseram armadilha em todo lugar! Não vai ser fácil, mas estamos falando de amêndoas, nozes... Eu falei que tem pé de moleque? Isso é um doce ou uma noz? Os dois Chame a turma É hora do show! O cérebro Vamos cavar aqui, do beco pro porão Aí, ó, eu não cavo Porque você é cego como um morcego O quê? Quem disse isso? Força física Gerânimo! Ai, o rato! Ele tá na minha cueca! O fortiça Ei, posso entrar na sua turma? Eu se fiz de morto, olha Olha só esse troço, é muito doido Tem vontade própria E enlouqueça Achem um esquilo Não somos um bando de animais selvagens Vocês o esperavam por essa, né? Podemos conseguir isso Olha só o que eu achei, não é legal? Ô, Sully O que você comeu no café da manhã? O que será de nozes? Ah, eu sei fazer respiração boca a boca Ele tá bem O que será de nozes? Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Obrigado.